Você conhece a Lei de Acesso à Informação? A AGU explica! A Lei de Acesso à Informação, também chamada de LAI, regulamentou um importante direito previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos podem solicitar dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou do interesse geral. Essa lei garante o acesso à informação pública, e ela é um direito fundamental que já se encontrava previsto em diversas convenções e acordos internacionais que o Brasil já tinha assinado. A LAI deve ser aplicada e cumprida por todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal. E também vale para os três poderes, o Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, além das Cortes de Contas e do Ministério Público. Ela vale também para entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para a realização de ações de interesse público, recursos públicos direto do orçamento, ou por meio de convênios e termos de cooperação. Qualquer pessoa pode solicitar essas informações. Basta uma simples identificação do requerente e a especificação das informações solicitadas, sem que seja necessário indicar os motivos para os quais estão sendo feitos esses pedidos. Ou seja, a pessoa não precisa explicar nem porquê, nem para que ela está buscando aquelas informações. Uma pergunta comum que as pessoas geralmente fazem é como é que pode ser feito esse pedido de acesso à informação? Segundo o artigo 10 da LAI, esse pedido pode ser feito por qualquer e-mail legítimo. Ou seja, basta um e-mail, um fax ou protocolando uma petição que os requisitos legais estão preenchidos. Feito o pedido, o órgão ou a entidade pública deve conceder o acesso imediatamente. Mas é lógico que tem casos que isso não é possível. Por essa razão, a LAI dá um prazo de 20 dias para o órgão público entregar essas informações. E existe também a possibilidade de prorrogação por mais 10 dias, desde que isso seja manifestamente justificado. A transparência e o acesso são a regra, mas a LAI traz algumas exceções, como no caso de dados que possam violar a intimidade de alguma determinada pessoa, no caso de informações sigilosas que assim forem decretadas por determinada autoridade e de informações que são sigilosas por conta de algum outro diploma legal, como por exemplo sigilo bancário ou sigilo fiscal. A utilização dessa lei é extremamente importante porque ela garante a transparência da coisa pública e a fiscalização por parte da sociedade. Além disso, se o agente público se recusar ou se ele retardar ou prestar a informação de forma incorreta, ele pode ser punido por isso, respondendo inclusive por improbidade administrativa. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGUexplica. Até a próxima!